Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edirland Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo. E hoje nós vamos trazer para você as notícias que fizeram aí o ovoroço na área de segurança privada, as principais notícias da última semana. Vamos lá. Ladrões invadem banco para roubar armas de vigilante. Ladrões invadem barco para roubar armas de vigilante. Vigilante preso após roubar loja de celulares. Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. PF e entidades defendem melhores regras para fiscalização da segurança privada no Brasil. Bico proibido emprega ao menos 47 mil guardas e policiais. E aí tirando 47 mil empregos na área de segurança privada. Essas e outras notícias você acompanha agora no Segurança Privada Notícia. Salve, salve. Vamos lá para a primeira notícia de hoje. Colocar aqui na tela. Ladrões invadem barco e agridem vigilante para roubar espingarda e arma de choque em Macapá. Um grupo de cinco homens armados com pistola e revólveres invadiram nessa terça-feira uma embarcação no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. Os criminosos agrediram o vigilante do barco e roubaram uma espingarda e um celular que estava no local. O assalto aconteceu por volta de duas horas. Segundo o registro do Centro Integrado de Operações e Defesa Social, CIODES, os criminosos atingiram o vigilante na cabeça e além da espingarda do celular levar a arma de choque. A vítima não soube informar as características dos assaltantes da polícia. O batalhão Força Tática realizou busca pela região, mas não encontrou nenhum suspeito de ter participado do roubo. Bem amigos, a gente vê que a criminalidade não pede oportunidade de estar correndo atrás, de pegar as armas e a gente vê aqui uma particularidade do vigilante trabalhando num barco, para muitas pessoas isso pode parecer bem diferente, estranho, mas a gente mora num país continental, tem lugar que só trafega por barco mesmo e tem um barco para poder também fazer a segurança e etc. Aqui mais um vigilante que perdeu a sua arma, dessa vez aqui, foi lá em Macapá. A gente tem que ficar esperto aí que antigamente a gente estava no posto para proteger o patrimônio do cliente. Hoje a gente tem que ficar esperto demais, porque está aparecendo muito vídeo, muita notícia de criminoso roubando arma de vigilante. Não dá para dar morte, tem que ficar atento. Então vamos lá. Vamos para a próxima notícia aqui. Vigilante preso após roubar loja de celulares. É isso mesmo. Infelizmente. Vigilante é preso após assaltar loja de celulares em Cariacica, no Espírito Santo. De acordo com funcionários da loja, o vigilante os obrigou a colocar os aparelhos em uma mochila e chegou a ameaçá-los de morte. Um vigilante de 48 anos foi preso após invadir uma loja e ameaçar os funcionários para roubar celulares. O crime aconteceu na unha do Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Nessa terça-feira, dia 27. Os funcionários da loja relataram que o vigilante, fulano de tal, chegou ao estabelecimento usando uma arma e ordenou que os celulares e alguns relógios fossem colocados na mochila. Ainda, de acordo com os funcionários, antes de fugir do local, o vigilante fez ameaça, dizendo que voltaria para matá-los caso a polícia e outras pessoas fossem acionadas. No entanto, a saída do homem da loja despertou a desconfiança de pessoas que passavam pelo local, que decidiram checar com os funcionários se havia algo acontecido. Agentes da guarda municipal de Cariacica, que passaram pelo local em uma viatura, foram avisados e iniciaram busca na região. A polícia também foi acionada e auxiliou nas buscas. O homem foi encontrado pelos guardas e confessou o crime. A arma que estava com ele era falsa. O preso foi levado para a delegacia regional de Cariacica, onde foi autuado por roubo. Cara, é uma vergonha, né? A gente nem sabe se é vigilante de verdade. A gente sabe que a imprensa, quando vai entrevistar alguém, ela pergunta a profissão da pessoa. E às vezes a pessoa, para não passar aqui no trabalho, para falar que tem um emprego, dá o nome que apareceu na frente ali e ele deu o nome de vigilante. Mas, cara, em todas as áreas tem alguém que faz alguma coisa errada, tá? Isso aí é algo que envergonha vários tipos de categoria. Então, não adianta a gente ficar envergonhado, falar, poxa, que sacanagem. O que acontece? Infelizmente, tem pessoas boas e pessoas ruins em todas as profissões, cara. Aqui, eu deixo aqui na descrição os links de todas as matérias que eu leio aqui, para você poder conferir. Inclusive, eles deram muita atenção para esse ocorrido aqui. Tem um vídeo aqui, que se você entrar aqui e quiser assistir, completíssimo, do Jornal Local, onde eles passaram todos os detalhes, tudo bem detalhado mesmo. Fizeram uma discussão ali durante muito tempo sobre isso ocorrido. E te aconselho você a entrar no link depois aqui, que é do G1, né? Para você poder assistir e ficar mais por dentro dessa matéria aqui. Bem, para comentar sobre o ocorrido, nós temos a participação do Diógenes Costa do canal Agespe. O canal Agespe tem contribuído muito aqui com o canal Violante QAP. E te convido a conhecer o canal Agespe. O link do canal do Diógenes está na descrição. Entre lá, se inscreva e participe lá também. Então, vamos ver os comentários. Fala, pessoal. Beleza? Diógenes Costa aqui, do canal Agespe, Segurança Privada. Estamos aqui para comentar mais essa notícia aqui no quadro Segurança Privada Notícias, do nosso amigo Edirland Soares. Bom, com relação a essa notícia, cara, parece brincadeira, né? Uma pessoa que foi treinada, capacitada, né? Para poder promover a segurança, para lutar contra o seu maior inimigo, que é o bandido, que é o criminoso, acaba aí se tornando mais um. Como se já não tivesse muito, né? Uma questão aqui que eu acho muito chata, cara, é com relação a notícias que envolvem o profissional da área da segurança privada. Você pode prestar atenção que as redes de comunicação, as redes de notícias, quando tem ali na ocorrência, né, no BO, no QRU, um vigilante envolvido, cara, eles sempre fazem questão de colocar, né, vigilante suspeito de não sei o quê, vigilante assalta não sei o quê, vigilante suspeito de cometer não sei o quê. Cara, isso aí é foda. Eu acho uma falta de respeito com uma categoria. Na minha opinião, não há necessidade de colocar ali que o camarada é vigilante, até porque não é, cara. Um vigilante que está roubando, ele não é vigilante. Ele é ladrão. Então tem que colocar ladrão, rouba, né, celular e por aí vai. Porque querendo ou não, cara, isso fere uma categoria, isso mancha a nossa categoria de segurança privada, porque as pessoas ao escutar, ao ver uma notícia dessa, vai pensar o quê? Porra, vigilante, velho. E esses guardinhas foda, hein? Na minha opinião, não há necessidade de colocar aí vigilante, até porque isso fere a categoria. Minha opinião, tá? Você tem todo o direito de poder discordar de mim e eu te respeito por isso. E eu fico pensando, cara, o que que passa na cabeça de um cidadão desse? Uma pessoa que tem sim uma formação, né, tem uma profissão, que quando empregado, essa pessoa tem a condição de comprar o seu próprio celular, tem a condição de comprar o seu próprio relógio, sem precisar de roubar, manchar o seu nome, responder processo, basta ter coragem de trabalhar, apesar que esse aí agora já era, né, esse aí tá igual aquele meme aí, agora desgraçou foi tudo. Agora bem aí, desgraçou foi tudo. Sujou o nome, esse aí não trabalha mais como vigilante, se lascou, cara, e eu no lugar dele estaria muito envergonhado, pensar, porra, rodei por causa de um celular, velho. Uma pena ainda ter levado o nome aí de vigilante, cara, que na minha opinião de vigilante não tem nada, porque se tivesse, tava trabalhando, tava roubando, sei lá, não. E ainda, na notícia, diz que ainda tava aí roubando com um simulacro, né, com uma Airsoft, já pensou se tivesse algum policial apaisando ali no momento ali, que queria, né, interferir nesse roubo aí, será que daria tempo desse camarada avisar que ali não era uma arma de verdade, que era um simulacro? Ave Maria, deixa eu te falar, viu? Isso é triste, cara, isso é muito feio, isso aí me faz lembrar do meu primeiro instrutor lá no meu curso de formação de vigilantes, quando eu fiz o curso, eu lembro que o meu instrutor falava assim, olha, eu não posso aqui, né, oferecer uma amizade para os meus alunos porque eu não sei para quem eu estou dando o curso, vai que a pessoa é uma pessoa mal intencionada, posso estar muito bem dando aula para um bandido aqui e não estou sabendo. E eu ficava olhando, caralho, será que tem um bandido aqui mesmo? Mas essa é a verdade, cara, tem pessoas que fazem curso para saber de procedimento, de vulnerabilidade, tudo para poder burlar o sistema aí e poder praticar crime, poder praticar aí os furtos e roubos. Então, com relação a esse caso, na minha opinião, se esse camarada estivesse trabalhando, estaria saindo ganhando muito mais, teria condição de comprar o seu relógio, o seu celular, o diabo a quatro, sem precisar de roubar, sem precisar de sujar o nome e muito menos levar aí com ele o nome de vigilante, lascando ainda mais a categoria. Na minha opinião, essas notícias, esse povo que faz questão de colocar vigilante fez isso, vigilante fez aquilo, cara, para com isso aí que você está feio, você está ligado que isso aí vai ferir uma categoria, que nem todo mundo é farinha do mesmo saco, não se baseia uma pessoa com todas, tá? Minha opinião. Esses foram os meus comentários aqui para o Segurança Privada Notícias. Tamo junto e até o próximo vídeo. Show de bola, essa foi a participação do nosso amigo Diógenes Costa e eu concordo com tudo que ele disse aqui, cara. Não é vigilante, é bandido, né? Mas aquilo que eu falei, a imprensa quando ela vai entrevistar alguém, independente se é um criminoso ou não, a pergunta é a profissão dele, né? E colocou ali, ele deu a profissão como vigilante. Eu já vi também em casa de prender policial fazendo algo errado aí no seu horário de folga aí e o policial que foi dar entrevista ali, não, esse policial não, bandido, ele estava na folga dele e cometeu um crime. Então, erradamente, né, se coloca a profissão da pessoa ali, naquele momento ali não é vigilante, naquele momento ali ele é bandido e essa notícia repercutiu muito, né, nessa região aqui, né, saiu no jornal local, no horário nobre e passando aí a informação que um vigilante cometeu um roubo, né, que isso é um absurdo e não combina nem um pouco com a nossa categoria. E quem achar que, né, não, não deve se passar, isso aqui é um programa de notícia, tá? É um programa de notícia da área de segurança privada. Isso aqui repercutiu muito no jornal local, eu ainda, repito, convido você a assistir o vídeo aqui do jornal que está aqui, é um vídeo longo aqui, que eles deram muita ênfase a esse ocorrido aí, que infelizmente acabou levando o nome da nossa categoria aí, mas isso não suja de forma alguma o nome da nossa categoria, porque não representa os profissionais de segurança privada. Então vamos para a próxima aqui. Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. Semana passada aqui eu apresentei a notícia, né, que um vigilante e um técnico de caixa eletrônico sofreram um atentado, foram roubar, eles roubaram o caixa eletrônico, os dois foram alvejados com tiro, né, o vigilante bravamente trocou tiro com os bandidos, mas infelizmente ele foi alvejado e não tinha como ele fazer muita coisa, ele com 38 trocando tiro com os bandidos com arma longa, vários bandidos, né. E aqui tá a informação que a polícia suspeita que criminosos que assaltaram o caixa eletrônico em Osasco tinham informações privilegiadas. A polícia suspeita que os criminosos fortemente armados que balearam um segurança e um técnico e assaltaram os malotes de um caixa eletrônico em manutenção em uma farmácia em Jardim Santa Maria, em Osasco, tiveram informações privilegiadas sobre o serviço realizado no equipamento para planejar o crime. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 28, quatro criminosos fortemente armados chegaram de um carro e pararam em frente ao estabelecimento. Apontando armas, houve troca de tiro. O vigilante e o técnico foram atingidos de raspão no braço, no pé, respectivamente. Após o segurança ter baleado e cair no chão, os bandidos tomaram a arma dele. Aqui tem imagens do ocorrido, né, do vídeo que eu passei semana passada, a parte interna da loja. Os crimes, os criminosos fugiram levando uma lote de dinheiro. O vigilante e o técnico foram socorridos em um hospital particular de Osasco e passam bem. Pensei que eu ia morrer, abre aspas aqui para um funcionário, né. Funcionários da farmácia e comerciantes vizinhos se preocuparam, se recuperaram do pânico vivido com o tiroteio. Pensei que eu ia morrer. Comecei a tremer bastante. Chorar e depois que fui me acalmando. Contou uma delas ao telejornal Brasil Urgente da Band. Foram muitos tiros. A gente se jogou no chão. Pedi para todo mundo se jogar no chão. A gente ficou em pânico, relatou outra funcionária. Após a fuga, os bandidos abandonaram o carro a cerca de um quilômetro do local do assalto. O veículo passou por uma perícia em busca de pista, com impressões digitais que poderão ajudar na busca dos criminosos. Não foi divulgado se o carro era roubado, com informação do Brasil Urgente. Então, a polícia suspeita que os criminosos tinham informações privilegiadas. Até porque, meus queridos, acredito que os bandidos não vão ali sair. Entrar aquela quantidade de bandidos ali, tudo com arma longa. Vamos dar uma volta por aí. Ver se a gente acha alguém fazendo manutenção num caixa eletrônico. O caixa vai estar aberto. A gente vai lá e rouba eles. O que vocês acham? Não tem, cara. Você não vai sair aí. Não é toda hora que você acha. Não é toda hora que você vê alguém dando manutenção. Afinal de contas, manutenção é algo que não é pontual. É algo bem pontual, quer dizer. Não é algo que se acontece a todo momento. Você não vai no shopping, chega lá e o caixa eletrônico está aberto. Difícil você ver alguém fazendo manutenção no caixa eletrônico. Então, com certeza, eles tinham a informação que possibilitou que eles chegassem lá e pegassem o caixa eletrônico aberto e era só puxar o malote com dinheiro e sair. Então, a polícia tem tudo aqui para investigar e chegar atrás dos criminosos. E tem que chegar para que isso aí não vira moda. Já pensou? Se começa a roubar o caixa eletrônico aberto ali, que eu falei, a criminalidade, eles migram, né? Eles roubavam o banco. O banco começou a ter dificuldade para eles, né? Colocaram barreiras, né? Primeira barreira, uma porta de vidro. Depois, uma segunda barreira, outra porta de vidro blindada, né? Que é a porta giratória. Outra barreira, os vigilantes ali dentro. Então, tem que chegar no caixa. Para voltar, é a mesma quantidade de barreira. Então, o que eles fizeram? Foram roubar carro forte. Carro forte agora está dificultando para eles, que tem a caixa de Pandora, que já falei sobre ela aqui. Uma caixa que é praticamente indestrutível. Então, eles explodem o caminhão, botam fogo em tudo, mas não conseguem levar o dinheiro, né? Isso aí está dando resultado, está diminuindo, entre aspas, os assaltos. Ainda tem assalto, mas nem sempre eles conseguem levar o dinheiro. Então, eles vão migrar para onde? Para onde for mais fácil para eles. Eles vão para as rodovias para roubar carga, vai roubar caixa eletrônica aberta em manutenção, tendo informações privilegiadas. Então, eles estão sempre migrando, buscando aí cometer os seus crimes de forma que seja mais facilitada para eles. E dessa vez aí, acabou sendo facilitado para eles, que eles levaram, né? Infelizmente, foram ali baleados o vigilante e o técnico, mas graças a Deus, como diz a notícia que eles estão bem e não correm risco nenhum. E essa informação eu dei no dia lá também, né? Agora, vamos para mais uma notícia. Vamos lá. Essa notícia é muito interessante e de interesse de todos nós aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça. PF e entidades defende melhores regras para fiscalização da segurança privada no Brasil. Ou seja, a PF, o Conselho Nacional de Justiça e entidades se reuniram para discutir sobre segurança privada, né? Para falar sobre segurança privada, como melhorar. E nós temos números atualizados aqui, de interesse aqui, que é interessante você até anotar aí com você, ó. Formado atualmente por 2.466 empresas especializadas. Olha a quantidade de empresas de segurança privada que tem no Brasil. 2.466 empresas especializadas. 4.788 carros fortes. 7.703.150 vigilantes. Olha só, atualizado. A gente tinha um número de 600 e poucos mil. Agora já está em 703.150 vigilantes trabalhando, tá? E 246.809 armas. Segundo os dados da Polícia Federal, o setor de segurança privada deu sua contribuição em audiência pública nesta sexta-feira, de 30 do sete, sobre as melhores práticas para assegurar a eficiência e a qualidade na prestação do serviço. O evento, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, visou promover a coleta do depoimento de autoridades e membros da sociedade para esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre a segurança privada no Brasil e como o setor observa os direitos humanos. São atividades de segurança privada, vigilância patrimonial, o transporte de valores, a escolta armada e a segurança pessoal entre as 17 entidades habilitadas para audiência, participaram os presidentes do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Curso de Formação do Estado de São Paulo, SESVESP, e da Confederação Nacional dos Vigilantes, CNTV, João Eliezer Palhuca e João Boa Vendora Santos, respectivamente. Por sua vez, os representantes da Polícia Federal, os delegados Lucine Nunes de Moraes Neto e Guilherme Lopes, falaram como atuam na fiscalização. O delegado Moraes Neto informou que o monopólio do uso da força é do Estado, portanto, a segurança privada é uma exceção a isso, com base legal no Código Penal e na Lei 7.102 de 1983, e está sob responsabilidade da Polícia Federal, que deve regular, controlar e fiscalizar a atividade. Para uma empresa funcionar, são verificados requisitos como referentes à pessoa jurídica e aos sócios, equipamentos utilizados e aos profissionais contratados, as autorizações valem por um ano. Isso aqui é para a empresa, tem que ser renovado todo ano. O descumprimento das normas pode acarretar advertência, multa, suspensão da autorização de funcionamento e cancelamento da autorização, com o consequente fechamento da empresa. A segurança privada é uma atividade econômica lista extremamente importante para a economia do país, geradora de empregos, e ela traz benefícios não apenas ao contratante daquela segurança privada, mas a toda a sociedade, inclusive na segurança de órgãos públicos. No último ano, foram canceladas autorizações de funcionamento de 200 empresas regulares. Segundo o delegado Madarena, é investimentos no curso de formação dos vigilantes. A gente tem investido na qualificação dos profissionais e dos instrutores ao curso de formação, com disciplinas específicas para direitos humanos, que vai sempre sendo atualizado. E há os outros cursos específicos, como armas não letais, vigilância privada e grandes eventos, etc. Fiscalização. O presidente do Sesvesp afirmou que a Polícia Federal tem atuado rigorosamente com as empresas, o que é possível, o que é positivo para o setor. A Polícia Federal, através do mecanismo que tem, põe as empresas e as empresas veem nisso uma oportunidade de desenvolvimento. Falando como representante, as empresas de segurança querem ser fiscalizadas, porque assim elas exercem melhor o seu trabalho e assim, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro de João Eliezer. Segundo o presidente da CNTV, os trabalhadores têm muita disposição para melhorar sua qualificação, mas os resultados dependem das diretrizes claras. Abre aspas. Temos tido um movimento contrário a isso. Recentemente, uma portaria do Poder Executivo foi editada permitindo o curso à distância ou a reciclagem bienal dos vigilantes à distância, que o nosso entendimento é um equívoco. Isso aqui é a opinião dele. Para ele, é necessário mordenizar a legislação e mudar a lógica da venda do serviço de segurança privada e terceirização como mera venda de mão de obra. Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as... Vou abrir aspas de novo aqui para ele, tá? Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as formas de disseminação, de preconceito, de racismo, mas é preciso que esse compromisso seja assumido principalmente pelas empresas e por aqueles que contratam as empresas de segurança. Fecha aspas. Modernização legislativa. Os participantes concordaram ao apontar que grande problema é a segurança privada clandestina, que não arrecada atributos para o Estado e gera trabalho informal, além de ser concorrência desleal e um impedimento do crescimento do setor formal, com danos à imagem da segurança privada. O problema seria a ausência da Lei 7.102, desse tipo, penais e infrações administrativas próprias para as atividades de segurança privada clandestinas, e que dificulta a fiscalização. Conforme aponta o delegado Moraes Neto, a Polícia Federal faz uma atuação sobre elas, mas a gente não tem o embasamento legal forte para poder agir coercitivamente sobre as empresas. O delegado Madarena citou a atuação feita nas lojas americanas há alguns anos para que fossem contratados vigilantes regulares. A rede varejista entrou na Justiça e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi que se a segurança for desarmada, não precisa de controle da Polícia Federal. Então, a gente tem uma necessidade importante de controle de uma legislação que nos ampare. Isso é verdade, a polícia vai lá, tira a segurança que não é vigilante, manda colocar vigilante, eles entram na Justiça e, infelizmente, a lei deixa esse vácuo aí permitindo que volte atrás ali e coloque um segurança desarmado. Isso aí atrapalha realmente para as empresas que trabalham sério, aos profissionais que investem nos seus cursos, informação e tiram o emprego desses profissionais. Está em transição no Senado Federal a PLS 135-2010, já aprovada pela Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei é essencial para a continuidade do desenvolvimento da segurança privada. Ele traz novas tecnologias, novas atividades, novos profissionais, novas formas de trabalho e, principalmente, novas formas de instrumento de combate à clandestinidade, destacou Mandetta. O texto nasceu do trabalho em conjunto dos órgãos públicos, entre quais a Polícia Federal, Associação dos Trabalhadores, dos Empresários e das Instituições Financeiras, e atende não apenas o interesse dos setores, mas também o interesse social. Palhuca reforçou que a PLS, conhecida como Estatuto de Segurança Privada, traz benefícios para a melhoria do serviço e que, se aprovada, a Polícia Federal terá uma ferramenta extraordinária para fiscalizar. Teremos muito mais trabalhos positivos no campo dos direitos humanos. A maioria dos casos de abuso contra minorias praticada por empresas clandestinas. E a gente tem um exemplo aqui, fechando as aspas dele, que ele fala aqui que a maioria é praticada por empresas clandestinas. A gente vê a situação lá do Carrefour, que não era vigilante, era a segurança que não era autorizada e regulada pela Polícia Federal. Era uma segurança clandestina. Mas, infelizmente, a Justiça não tem aquele entendimento fixo para você falar que é clandestino. A Polícia Federal entende que é clandestina. Vai lá e tira. Aí entra na Justiça, a Justiça autoriza que lá, sendo desarmado, o segurança não precisa de ser regulado pela Polícia Federal. Então, realmente, precisa de um amparo jurídico aí para poder fiscalizar e gerar mais empregos e etc. O presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes concordou com a necessidade de modernização da legislação, mas sem perder a sua referência, que é o controle e centralização e que é o controle estatal, para não haver retrocesso. Boaventura contou que iniciou seu trabalho no ramo de segurança antes da Lei 7.102 e que havia controles estaduais. Em alguns casos, a própria Polícia Estadual e a própria Polícia fazendo a segurança privada. Consequentemente, não abrimos mão desse controle nacional. Entendemos que a legislação também deve manter e aprofundar o caráter civil da segurança privada. O coordenador do grupo de trabalho do CNJ sobre o serviço de segurança privada, Mário Guerreiro, afirmou que o Conselho poderá contribuir para o debate da proposta legislativa por meio de notas técnicas sobre o projeto de lei em andamento. Abre aspas. A questão da legislação, já bastante velha e ultrapassada, necessita realmente de uma evolução. Um dos produtos que podemos entregar a partir da audiência pública é uma nota técnica sobre aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional a respeito do tema. Claro que o CNJ gostaria de avançar nesse tema e entregar uma solução para a sociedade melhor do que aquilo que temos hoje. Então você vê que teve um grande debate aqui no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde ali teve representantes da segurança privada, da Polícia Federal e movimentos da sociedade no geral, discutindo sobre segurança privada. Alguns assuntos que poderiam ter ajudado muito nós aqui a gente poder evoluir era a aprovação do Estatuto de Segurança Privada, o novo Estatuto de Segurança Privada, que daqui a pouco está ficando velho. A gente tem 38 anos de lei 7.102, e só de novo Estatuto, que é de 2010, já tem 11 anos. Então daqui a pouco o novo Estatuto está ficando velho. Mas vê como é que dá um amparo jurídico. Então a Polícia Federal chega lá, ó, isso aqui é segurança clandestina. Ó, não pode, tira. Igual aconteceu nas lojas americanas aqui, igual está citado aqui. A Polícia Federal foi lá e tirou a segurança clandestina, mandou que eles se adequassem e colocassem vigilante. Aí eles entraram na Justiça, e a Justiça falou o quê? Não, se não é armado, não tem que ser pela Polícia Federal. Pode colocar. Então não tem um amparo jurídico, não está bem desenhado até onde que a pessoa, até mesmo para as pessoas poderem saber como é que ela pode trabalhar, né? Porque se eu tenho um supermercado, eu quero colocar uma segurança, eu também não, eu me coloco no lugar deles. Eu não quero cometer crime. Mas eu posso colocar um cara desarmado? Tem que ser armado? Não, se for armado eu não tenho condições agora. Mas se for desarmado eu consigo pagar. Como é que eu faço? A pessoa não quer ter que entrar na Justiça para poder provar que o que ela está fazendo é certo ou errado. Então tem que ser mais bem definido isso na lei, e está fazendo muita falta a Lei 7.102, até mesmo a Polícia Federal poder fiscalizar para a pessoa que contrata a segurança ter certeza que o que ela está fazendo não está contra a lei. É muito difícil, cara. A pessoa não sabe até onde ela pode ir, não está bem definido. Tem que ter essas alterações. Infelizmente está no Congresso lá, esperando eles aprovarem isso aí, mas parece que não aprova não. Bem, eu sempre falo que a segurança privada está abandonada. Pelo menos a gente viu aqui as entidades aqui conversando, falando sobre a segurança privada aqui, discutindo segurança privada. Isso é muito importante. Até porque a gente coloca os nossos pontos de vista. Por exemplo, aqui se falou aqui sobre o curso de segurança privada online. Cara, eu não concordo 100% com ele. Eu acho que o curso de vigilante, parcialmente, ele pode ser online. E eu acho que o futuro vai ser esse, porque tem coisa que o cara precisa aprender, é coisa técnica, é coisa que ele precisa ter conhecimento. Ele tem que aprender aquilo ali. Então, ele pode aprender vendo o professor dando aula online. Agora, o curso de tiro, não. O curso de tiro, ele vai precisar pegar uma arma, ele vai precisar da instrução do instrutor. O instrutor, não, não é assim que pega. É assim. Olha esse detalhe aqui. Segura é assim. Encaixe bem aqui. Então, esses detalhes, é na hora ali. O professor vai ver, ele vai pegando. O aluno treme. Tem aluno que treme. Teve uma menina que foi fazer o curso comigo, ela não conseguiu sair do banheiro. Eu me informei, ela ficou. Depois ela se formou. Mas o primeiro encontro dela com a arma para fazer a prova, ela não conseguiu sair do banheiro. Então, assim, tem coisas que só presencialmente você consegue fazer, você consegue quebrar aquele primeiro impacto do encontro do aluno com a arma. O cara tem cara que... A maioria, né, cara, que vai fazer o curso lá, nunca teve um contato nem com esse pingado de chumbinho. Não sabe o que é uma arma. Então, o cara pegou a arma, então quebra esse primeiro impacto dele com a arma ali. Depois ele vai dar os tiros e depois trabalhando, ele já se acostuma com a arma. Tem gente que se acostuma, está demais, né? Que acaba dando um tiro aí acidental e etc. Mas tem coisas que tem que ser presencial. Não tem jeito. Mas a grande maioria, cara, não tem porquê eu assistir uma aula sobre direitos humanos presencial se eu posso assistir online. Não tem porquê eu assistir uma aula que fala qualquer coisa teórica sobre direito penal presencial. Não tem porquê. Agora, tem uma parte lá que vai falar sobre prevenção, combate incêndio, que vai mostrar alguma coisa técnica lá. Beleza. Se não for mostrar também, pode ser online. Por que não? Então, não faz sentido. É evolução, cara. É evolução. A segurança privada tem 38 anos. Não adianta tudo se evoluir e a gente não aproveitar, tirar proveito da evolução. Temos que evoluir também. Então, não tem que ser 100% online. 100% presencial. Pode ter uma parte online. Acho que isso vai ajudar muito. Bem, matéria super interessante. Vamos agora para a nossa próxima matéria aqui. Bico proibido. Emprega ao menos 47 mil guardas e policiais. É isso mesmo, meu amigo. Bico proibido. Leva aí, ó. Da gente aí, ó. Pelo menos 47 mil vagas de emprego. E vamos ver a matéria aqui, que é do UOL. Tá? A morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado por seguranças irregulares e terceirizados de uma loja da rede francesa de supermercados Carrefour, em 2020, trouxe mais uma vez à tona o debate sobre racismo estrutural da sociedade brasileira e escancarou um dos mais antigos problemas da segurança pública. A enorme lei do silêncio que impera quando falamos das relações entre segurança pública e privada no país. O caso de João Alberto explicitou que mesmo uma das principais redes do varejo do mundo não controla quem faz e como faz e como é feita a vigilância das suas unidades no Brasil. Mais que isso, aceita que a empresa, por ela contratada, subcontrato de profissionais de segurança pública. Ou seja, a empresa terceirizada contratou um policial temporário, se você lembra dessa matéria aí. Mesmo que esses sejam legalmente impedidos de terem um emprego, sim, por lei, ou popular bico, e segundo, e seguranças privadas, eles possuem treinamentos e formação para o uso de armas técnicas de defesa pessoal. Então, aqui, né, está informando que é proibido o agente público ali, o policial público, trabalhar na área de segurança privada, tá? No que diz respeito à segurança pública, é impressionante que a falta de regulamentação do bico não seja vista como uma das mais urgentes pautas de valorização e modernização dos profissionais da área, que também foi discutido no encontro ali do CNJ que a gente acabou de passar aqui. Vivemos um tático e leniente pacto que oficialmente faz com que não sabe que esse tipo de atividade extra é exercido. Como se tivesse um pacto para ninguém se dar conta que existe isso, né? Em vários outros países, como Estados Unidos, não há problema algum em que os profissionais de segurança tenham um segundo emprego, desde que regulamentado e auditado. Dado ainda inédito da pesquisa, escua de policiais e demais profissionais de segurança pública e privada do Brasil, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que 6% dos entrevistados declararam fazer atividade de segurança privada para complementar a renda. Isso aí também, infelizmente, né? Tem muitos policiais aí que acabam recorrendo a isso aqui. Ou seja, se considerarmos que, de acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública e com o IBGE, há aproximadamente 687 mil policiais e bombeiros e 97 mil guardas municipais no Brasil. O percentual de profissionais que responder o que faz bico equivale, mesmo com todas as limitações metodológicas desenvolvidas e uma projeção dessa natureza, há pelo menos 47 mil policiais, bombeiros e guardas municipais. Isso considera que o projeto, que só a projeção em relação aos profissionais de segurança pública, não vem problema em assumir o segundo emprego. O número, portanto, pode ser ainda maior. É, porque aqui há uma pesquisa, né? Aqueles ali responderam o que fazem. Tem aqueles que fazem e não falam o que fazem, né? Esses quase 50 profissionais têm por missão garantir o cumprimento da lei e a manutenção da ordem, mas, por negligência por parte do poder público, vem na fronteira da ilegalidade e, na prática, não estão sujeitos a nenhum mecanismo de fiscalização e controle. Ficam reféns de escalas de trabalhos definidas pelas chefias e sucessíveis dos discursos populistas para que prometem céus e maravilhas, mas que, quando puder, omitem-se a responsabilidade. Também ficam sucessíveis a tentativas milicianas, a ideia de lucro fácil e lei mais forte. Aqui a autorização do porte de armas de fogo tem um papel importante no recrutamento irregular desses profissionais para atividade de segurança privada, ou seja, são escolhidos porque tem o porte de arma e pode trabalhar com a sua arma ali, entre aspas, né? No fundo, o profissional de segurança pública vale mais pela autorização do porte de arma de fogo que ele possui do que pelos outros atributos ou experiência. Eles são usados muitas vezes por empresários e executivos na privatização da segurança sem maiores constrangimentos éticos. E isso ocorre em detrimento ao próprio setor econômico sujeito a regras e controles que talvez na cabeça de alguns mercadores não atrapalham mais atrapalham do que ajudam. Bem, essa matéria aqui é do UOL. O link está na descrição daqui a pouco você pode entrar e ver e logo, logo a gente vai ter aqui com a gente os comentários do Ulisses Costa sobre esse assunto aqui. Dito de outro modo, em dois anos, 78.638 seguranças privadas foram demitidos no Brasil. Esse contingente pode ter sido explicado por questões econômicas, como retratação da economia em função da pandemia e ou a adoção de novas tecnologias de sistemas pelas empresas do setor, mas tem relação direta com a contratação de policiais exercendo bicos em atividades irregulares de segurança privada e seria 60% menor se o poder público efetivamente fiscalizasse a área e não apenas as empresas devidamente registradas e fiscalizadas. Ou seja, as empresas de segurança privada elas têm que ser fiscalizadas, mas esse povo aqui não passa por fiscalização nenhuma, estão soltos aqui fazendo uma segurança privada que é irregular. A questão é, assim, mais complexas, estamos diante de um enorme paradoxo. Temos profissionais de segurança pública atuando na segurança privada para complementar a renda. Temos também que só as empresas legalizadas é que acabam sendo fiscalizadas regularmente e, mesmo assim, apenas em seus aspectos mais formais e burocráticos, mas pouco monitorados no dia a dia é a segurança privada, abrindo margem para oferta de serviços de má qualidade, clandestino e, mesmo assim, usam como cartão de visita o recrutamento de profissionais de segurança pública para as suas equipes. A Polícia Federal não tem estrutura suficiente para fiscalizar o setor como um todo. Isso fica ainda mais patente quando olhamos para os dados de registros de armas de fogo e munição em poder das empresas de segurança privada. De acordo com os dados da Polícia Federal, constados no anuário, as empresas privadas adquiriram em 2020 17.800 milhões de novas armas, total de 64,7% superior ao de 2019, quando elas tinham adquirido 10,8 milhões de munições. E isso ocorre que um período de pandemia com queda de cerca de 29% dos crimes patrimoniais como roubos de cargas, entre outros, Nessa enorme zona de sombra, empresas clandestinas ou a contratação irregular de seguranças privadas é só investigadas em casos de repercussão. Podem ser segurança pública, o setor privado que se esforça para atuar dentro das regras do jogo da legislação vigente e a sociedade com todo que não consegue superar o que o serviço legislado dê irregular. Esse limbo de interesse às milícias e aos empresários que aproveitam para aumentar suas taxas de lucro, as custas de insegurança da população e da exploração de policiais brasileiros e tudo isso sobre olhares de vidro dos governantes e autoridades. Bem, acabou que aquele encontro lá no CNJ completa essa matéria aqui, né? Precisa de uma lei mais robusta o novo estatuto para ajudar até mesmo a Polícia Federal poder fiscalizar. Estão deitando enrolando aqui ou tirando emprego de profissionais de segurança privada com um bico que já é ilegal, o policial não pode ter um segundo emprego, né? Muito menos fazer uma segurança no seu horário de folga. Isso aqui acaba tirando emprego dos profissionais de segurança privada. E para comentar sobre isso, nós temos aqui a participação do nosso amigo Ulisses Costa do canal o instrutor Ulisses Costa que é outro grande contribuidor aqui do nosso canal. Peço a você também que entre no canal do Ulisses Costa depois, se inscreva, o link do canal dele está aqui na descrição, está crescendo bastante o canal dele, tem muito conteúdo de qualidade e vamos agora aos comentários do Ulisses Costa. Olá, guerreiros e guerreiras da segurança privada, olá Edirlan, parabéns para mais uma edição de sucesso do Segurança Privada Notícias. Eu me chamo Ulisses Costa, sou instrutor de segurança, profissional de segurança e vou comentar essa notícia aí sobre profissionais de segurança pública fazendo o bico de segurança privada a famosa clandestinidade, o famoso bravo, o famoso bico policial. Existe um grande problema, eu costumo falar que o clandestino, o bico de clandestinidade, de segurança privada, ele é um câncer na nossa profissão, ele é uma das coisas que mais atrapalha, ele mancha a categoria porque acontecem muitas irregularidades, acontecem muitas mortes, acontecem muitas falhas de procedimento e são intituladas como falhas da segurança privada ou falhas de vigilante e na sua grande maioria são falhas cometidas por profissionais de segurança pública que não estão preparados e nem aptos a exercer a profissão de segurança privada, não estão autorizados pela Polícia Federal a exercer a segurança privada e muitas vezes profissionais que nem são da área de segurança pública nem privada estão exercendo ilegalmente cargos de segurança privada no Brasil aí o Edirian com certeza leu a notícia para vocês colocou as métricas as estimativas mostrou que fala ali entre 47 mil mas o número pode ser muito maior e eu tenho certeza que é muito maior do que isso de profissionais de segurança pública exercendo atividade de segurança privada ilegalmente cabe-se ressaltar aqui no Brasil porém existe uma coisa que tem que se ressaltar teria que ter um projeto de lei teria que ter algo que fortalecesse a fiscalização da Polícia Federal para combater a clandestinidade certo? para diminuir esses profissionais de segurança pública fazendo segurança privada sendo assim gerando mais vagas de empregos para os vigilantes exercerem sua atividade de fim de segurança privada todavia entretanto não é tão simples assim imagine que nós criemos um projeto de lei ou que nós criemos um mecanismo mais forte na Polícia Federal de fiscalização o que acontece na verdade senhores é que é muito caro hoje para se contratar uma empresa de segurança privada no Brasil então o médio e pequeno empresário o dono de padaria o dono de pizzaria o dono de farmácia pequena ele muitas vezes o seu faturamento não cobre contratar um posto de vigilante 24 horas de uma empresa legalizada então muitas vezes ele acaba optando por contratar diretamente um policial diretamente um clandestino diretamente um vigia de forma ilegal gastando bem menos então até mesmo antes de se criar uma lei uma fiscalização mais bruta para punir empresários e para punir clandestinos nós temos que criar um meio de desburocratizar e de facilitar a contratação de vigilantes de forma que pequenos e médios empresários possam contratar de forma mais barata e mais fácil vigilantes legais assim diminuindo a clandestinidade e aumentando as vagas de emprego na segurança privada para depois de ter tomado medidas como essa criarmos endurecimentos para os clandestinos fico triste quando vejo notícias colocando vigilante ou segurança privada mata alguém ou comete um ato falho quando você vai ver não é um vigilante muitas das vezes é um segurança clandestino nós temos que acabar com esse câncer da clandestinidade na segurança privada e isso só tem duas vias desburocratizando a contratação de segurança privada facilitando para o pequeno e médio empresário e penalizando quem contrata clandestino e penalizando o policial clandestino ou qualquer pessoa que esteja cometendo irregularidade mas para isso nós temos que fazer uma via de ficar mais fácil porque eu não posso simplesmente ir lá e tirar o trabalho de quem está trabalhando e tirar a segurança de quem está precisando então é um balaio que nós vamos ter que mexer muito com muito cuidado com muita atenção mas é uma pauta urgente porque vigilantes estão precisando de emprego passando fome com dificuldades enquanto tem muito clandestino fazendo atividade que era a nossa Ulisses Costa para o Segurança Privada Notícias até a próxima show de bola a participação do nosso amigo Ulisses Costa aqui no Segurança Privada Notícias o link do canal do Ulisses está na descrição bem pessoal é uma situação bem complicada eu estava passando aqui rapidamente pelos comentários eu vi gente falando que policial ganha pouco tem policial que ganha pouco você vai de cada região do Brasil assim como tem vigilante que ganha pouco tem região que o vigilante ganha mais mas sabe o que é triste nisso aí é que o que eles ganham para fazer o bico é muito pouco também eu lembro que uma vez eu estava trabalhando tinha um policial fazendo um bico e eu perguntei quanto que ele ganhava em geral no assunto ele ganhava menos do que a extra que a empresa me pagava e ele era contratado com um outro policial que fechava os contratos ali e ele era contratado por esse policial o policial ganhava dava parte dele e ficava com o resto né então essa ilegalidade é ruim para quem presta o serviço que é o policial tinha que ter uma regulamentação nem que seja para regulamentar eles poderem trabalhar também ou seja quem sabe assim ia ficar caro e ia sobrar para a segurança privada alguma coisa tinha que ser feita tá não vou dar muita opinião sobre isso porque de qualquer forma ia tirar da segurança privada que é regulamentada mas aí cai naquela situação que a gente viu na discussão lá no CNJ onde o delegado estava falando lá que tiraram a segurança clandestina das lojas americanas ali por exemplo e falaram que ele se se atualizasse ali e colocasse vigilante como deveria que ser né e aí eles entraram na justiça e conseguiram na justiça lá que colocasse segurança desarmada não precisava ser regulamentado pela polícia federal então não tem amparo isso aí cara eu já estou vendo uma grande merda lá na frente por que teve uma época que teve uma grande operação da polícia onde estava pegando sobre esses serviços clandestinos de segurança isso foi no Brasil todo tá e teve grandes redes de supermercado aqui que tirou os vigilantes e colocaram só auxiliar de inspeção não tinha vigilante mais e aí a polícia federal foi lá e mandou que eles se adequassem né não sei se rolou um outro e tudo mais mas tiveram que se readequar cada loja tem que ter pelo menos um vigilante né no horário enquanto estiver aberto tem que ter um vigilante pra fazer o papel de vigilante que é tiver que abordar fazer alguma coisa com essa com com essa situação aí da das lojas americanas que conseguiram na justiça e essa situação de que se for desarmado não precisa estar é ser fiscalizado pela polícia federal cara tá dando um amparo jurídico pra essas empresas tudo entrar na justiça e cara milhares de vigilantes é muita coisa então assim enquanto isso a nossa lei 7102 que tá com 38 anos o novo estatuto já tá ficando velho e nada é feito né eles sentarem em cima do novo estatuto eu falo eu tô esperando esse novo estatuto desde 2010 né que foi quando ele foi primeira vez que se falou dele que eu ouvi falar dele e até hoje eles estão lá discutindo lá sobre quem comprou vacina quem fez aquilo é um show de horrores lá mas e o que interessa pro trabalhador né pela vida do trabalhador pelo bem-estar do trabalhador e vidas humanas né que enquanto eles não regulamentam empresas estão trazendo serviço clandestino de pessoas não preparadas pra aquele tipo de serviço né a matéria aqui por mais que ela tenha uma linguagem né que eu vi um cara e eu vi um cara e eu falei assim tinha que ser o UOL né tem uma linguagem assim né bem bem esquerda mesmo e tal mas ele falou uma coisa aqui que é certo aquele profissional que tá lá clandestino ele não tá preparado pra fazer um serviço de de segurança privada ah mas você acha que um policial não tá preparado não tô falando isso o nosso serviço é diferenciado a gente vai atender ao cliente que pagou pelo serviço a gente tem treinamentos não só do curso de formação mas um treinamento específico pra aquele contrato né você viu o que aconteceu lá no Carrefour lá aquela situação repercutiu muito né começaram a falar que o vigilante o vigilante depois descobriram que era uma segurança clandestina o cara não era vigilante ele era um policial temporário BT né deguzinação temporária e resultou lá naquela situação lá enfim regulamentação aqui igual o Luiz falou uma forma de facilitar com que você possa contratar esse tipo de serviço também né é aquilo cara a segurança privada acaba dificultando tanto que o cara procura algum subterfúgio e acaba saindo da lei ele fica na divisa ali do que é certo e do que é errado do que está na lei e do que não é porque a polícia federal por exemplo foi lá e não está errado tem que colocar vigilante ele entrou na justiça e conseguiu trazer de volta então ele está na linha tenue ali do certo e do errado tem que melhorar isso aí para a área de segurança privada bem vou ler alguns comentários aqui se tiver alguma pergunta vou aproveitar e responder vamos lá Diogo Pereira boa tarde a respeito da documentação obrigatória do VIG no posto se um PM ou um PC pedir para averiguar olhar etc é obrigação do VIG mostrar ou só para PF mesmo um abraço não cara o policial tem poder de polícia tem poder de fiscalizar e de pedir sua documentação inclusive interessante se você tiver dúvida eu tenho um vídeo aqui no canal que é quem pode prender o vigilante que isso aqui ajuda muito policial ele tem o direito de pedir seu documento agora você está trabalhando você está trabalhando você está fardado você está ali no seu posto ele está te pedindo um documento porque ele está com raiva que você não permitiu ele entrar e tudo mais tem que ver ele está trabalhando mas se o policial chegar e te pedir um documento você tem que mostrar cara mostra o documento isso não vai tirar pedaço nenhum da gente só quer meu documento está aqui meu documento devolve o documento vai fazer o que com o seu documento não existe esse negócio de só polícia federal não é um documento policial ele tem o poder de polícia de fiscalizar de verificar se você está autorizado para trabalhar ali mesmo porque se não tiver ele pode te dar voz de prisão e levar para a polícia federal peguei esse cara aqui em flagrante está sem CNV ó peguei em flagrante o curso dele está vencido a CNV dele está vencida está entendendo por isso que nós devemos estar sempre profissional de segurança privada deve estar sempre com a sua CNV em dia não deixe vencer já cobre da empresa que a empresa tem que atualizar que se der merda lá na frente quem vai é você a empresa vai ter que te proteger levar um advogado e tudo mais mas quem está lá na delegacia é você então preste atenção no seu serviço se pediu tem que mostrar é polícia não tenha dúvida não existe esse negócio de só polícia federal pelo amor de Deus não caia nisso 2021 ainda não caia nisso tá bom forte abraço querido vamos lá para o próximo aqui tem muita gente comentando aqui o que foi falado aqui lembrando pessoal essas matérias aqui o link de cada matéria dessa aqui que eu li aqui está na descrição entra lá cara se aprofunda mais sobre o assunto beleza e isso aí rapaziada se você não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva aqui clique no joinha dê o seu joinha ajuda a compartilhar esse link pega o link desse vídeo compartilha nas redes sociais se inscreva no nosso canal terça-feira nós temos live aqui ao vivo eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui até a próxima e aí Vamos lá.